Segundo furo, mesma coisa, devagar Quando eu estou segurando aqui, a madeira não sai do lugar Senão eu vou furar o lugar errado Ela já tem que estar encaixadinha aqui com o vidro e com o espelho Já vou prender Esse lado aqui Isso aqui é uma broca para escariadora Para a cabeça do parafuso ficar para dentro da madeira Essa é uma broca que eu estou segurando Vou fazer outro furo agora Ele tá tentando abrir, tá vendo? Porque eu já apertei Aí eu seguro aqui Eu venho fazer o furo Vendo devagar também Porque aqui tá no meio do espelho E aí Acesse o nosso site www.facebook.com Abertura Vamos lá. Prontinho, os parafusos ficam rentes, vou fazer a mesma coisa do outro lado, depois a gente já volta para colar. Colagem não tem segredo, gente. Só uma coisa, como aqui é a end grain, é a ponta dos veios, os tubinhos dos veios estão aqui e também aqui, essa parte aqui, não cola muito bem essa parte, por isso que eu estou pondo o parafuso. Essas partes aqui não colam muito bem. Entendeu? Você cola com o veio de assim, com o veio de assim, ou o veio cruzado você cola muito bem. Agora, a ponta dos tubinhos com o veio, ponta de tubinho com o tubinho, não cola bem. Então a gente tem que fazer algum tipo de encaixe, por isso que o pessoal faz aquele encaixe rabo de andorinha, ou outros tipos, porque não cola bem desse jeito. Aqui eu vou pôr o parafuso e cola. A cola pode ser a cola PVA branca, tá? Eu estou usando esse tubinho que eles vendem como cola para madeira, mas é porque eu já tinha aí, então eu vou acabar. Isso aqui nada mais é do que a cola PVA com corante para ficar amarelo. Aí eles vendem para o pessoal leigo falando, ah, olha, essa cola é especial para madeira e vende mais caro que a PVA, mas não é a mesma coisa. Eles põem corante amarelo só para aumentar o preço. Pode espalhar com uma madeirinha, com uma espátula, o que você quiser. Eu uso as madeirinhas que sobrou aqui dos cortes. Isso é muita cola não, viu? Só esse pouquinho que a gente põe já vai vazar já, quando a gente apertar. Bom, vamos lá. Vamos lá. O parafuso aqui, além de segurar porque não cola direito nessa ponta, ele vai servir de grampo para apertar a nossa colagem. Vamos lá. 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 E deixa secar. Já tirou todas as bolhas agora. Tirou as bolhas e deixa secar. Tirou as bolhas.